Olá, a Marinha do Brasil realiza um exercício para atuar em casos de terrorismo aqui no Rio de Janeiro. A ideia é usar esse navio para simular um sequestro de pessoas. Duas lanches, uma da Polícia Federal e outra da Marinha, com a ajuda de helicópteros, vão interceptar o navio e tentar resgatar aí os reféns que estão atuando, as pessoas que estão atuando como reféns. Esse exercício faz parte de um treinamento que tem duração de aproximadamente um mês e conta também com militares da Marinha dos Estados Unidos. Mais informações nas redes sociais da PBNBR e da Voz do Brasil, do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.